Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui a esta hora tão cedo e um grande obrigado à Isabel e à Marta por terem acedido a vir-nos falar do Ernesto Sousa. Como vocês todos sabem, o Ernesto Sousa foi uma figura absolutamente incontornável da arte em Portugal e não só, na segunda metade do século XX. Ele é muito conhecido por ter organizado a grande exposição do pós-25 de Abril, Alternativa Zero, que teve lugar, se não me engano, em 77. Mas, além disso, ele foi também um teórico importantíssimo, um artista que fez fotografia, que fez vídeo, que na altura não era vídeo, era cinema, que sempre quis experimentar e criar novas linguagens nestas duas práticas. E foi também alguém que dedicou toda a sua vida a descobrir, a pesquisar, a procurar novos caminhos de entender a contemporaneidade. da minha idade. Peço desculpa. Aqui no verão, antes das férias, eu fui ver uma exposição em Guimarães sobre os barristas e sobre o trabalho feito pelo Ernesto à volta dos barristas populares, a Rosa Ramalho, o Franklin e o Mistério, exatamente. E foi um trabalho que estava muito em consonância com tudo o que naquela época, anos 60, 70, se estava a fazer à volta da cultura popular nos países ocidentais. E que, para o Ernesto, se percebia que era uma coisa entusiasmante de fazer, além de ter sido muitíssimo bem feita e muito produtiva, para mudar o nosso olhar sobre esta arte, sobre estas raízes mais populares da prática artística. A Isabel teve o privilégio e a vantagem de conviver com o Ernesto de Sousa e de colaborar com o seu trabalho durante décadas. A Marta Galvão Lucas, que está aqui ao meu lado, é licenciada em escultura, coordenou vários eventos, tem uma carreira de investigadora bastante importante, por exemplo, o evento em trânsito que foi organizado pelo Gato Instituto em 2003-2004. Em 2008, fundou um projeto coletivo, o Chão, que ocupava espaços urbanos devolutos em Lisboa e em Évora. Depois trabalhou na Secla e estabeleceu aqui, nas Caldas da Rainha, o Estúdio, que é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de peças cerâmicas a partir da investigação da história da cerâmica portuguesa. Portanto, há aqui a ligação da Marta com este trabalho específico do Ernesto de Sousa. Tem um currículo muito extenso e muito rico e foi ela que fez a documentação videográfica que esteve na exposição Amada ao Nome de Guerra, de Ernesto de Sousa, que ocorreu na casa de Serralves em 2012. Portanto, vamos também gostar de ouvir falar sobre este aspecto particular que é a produção ligada ao trabalho do Ernesto de Sousa. E pronto, da professora Catarina também, para vocês todos conhecem, eu sou a presença de Sousa, a mim também. Portanto, eu agora dou a palavra à Isabel, com muito gosto. Obrigada. É um privilégio estar aqui, nesta casa que já conheço e conheço tantos artistas. Obrigada pela surpresa. Gostei muito. Tenho pena não ter ouvido o som. Mas será, não é? Enfim, talvez no final do dia, se consigo. E esta noite pensei que fiz um PowerPoint muito certinho e não no espírito do Ernesto. Fiz uma coisa biográfica, econológica e apontando todas as etapas da sua vida. E esta manhã fui a uma prateleira e, ao azar, absolutamente ao azar, encontrei uma revista que exemplifica bem o espírito confinoso. Eu o acompanhei durante 22 anos, portanto, na terceira parte da sua vida. Ele faleceu com 66. Portanto, eu conheci-o dos 44 aos 76. E, durante estes 22 anos, foi a descoberta permanente, uma vida muito acelerada e que exemplifica... Ele colaborou na Vida Mundial, em 74, 75 e na revista Opção. É, tem a relação de mais um minuto. Ok, obrigado. E eu pedi à Marta para ler, porque eu não leio bem, não? Pronto, então, nós fomos a um congresso da AICA, muito formal, com um programa oficial. E andávamos sempre à procura dos eventos paralelos. E aqui, ele fala, no congresso da AICA, segundo episódio, o Spaghetti. Este, de maiores consequências para a nossa crónica. Entre os vários acontecimentos de exposições que eram propostas alternativamente aos participantes do congresso da AICA, um intitulava-se assim, Oficina em Ações e Documentação, e acrescentava. Os dirigentes da Oficina, Sofia Zuculik e Kvyek, apresentarão em permanência a documentação do movimento de ações na Polónia durante os últimos quatro anos. O filme, Arte de Ações, Documentações e Depois, de Sofia Zuculik, Kvyek e Kvyek, é apresentado na data, no Instituto de Arte, de Luga 26. Como nos interessamos especialmente por action art, decidimos uma visita a esta oficina. Eu e a Isabel fomos os únicos. Depois de termos utilizado um dos vertiginosos de transportes coletivos de Varsóvia e ter atravessado a cidade de lado a lado, descobrimos a porta. Tocámos a campainha. Um tempo, nada que parecesse com uma galeria. A porta abriu-se, um casal e um pequenito comiam spaghettis. Perguntámos, já a pedir desculpa do engano, A oficina tal e tal, é aqui. E desde então descobrimos um maravilhoso casal, jovem, entusiasta pelo trabalho, convicto e modesto quanto ao que fazem e ao que querem. E o que querem? Uma arte de investigação, de vanguarda e simultaneamente de provocação ao convívio, de arranjamento político. Mais perguntas que certezas. Ambos vieram da Academia de Belas Artes, onde ela chegou a ser aluna dele. Ambos formados em escultura. Além do trabalho próprio, ações, jogos, convívio, reúnem documentação, documentação como arte. Arte tem vios postais, coleção estética de documentos. Assim escrevem, meditam, compilam. A título de exemplo, transcrevemos parte de um folheto que foi editado a propósito de uma recente manifestação em Malmão, na Suécia, etc. Portanto, era assim. Nós viajávamos e chegávamos sempre e descobrimos as pessoas certas. Este casal tem, eu estive a ver na internet há uns tempos, tem exposições em Nova Iorque e são conhecidas. E agora passo. Vou falar o menos possível. E peço. Mas não querem ver o... Sim, claro. Foi pioneira em tudo o que fez. Enfim, fez o primeiro cinecube, fez o primeiro filme do novo cinema. Nos anos 80, eu não incluí aqui, fez um projeto em que antecipava a internet. E a fotografia acompanhou em tudo o que fez. Portanto, houve um mestrado sobre o Ernesto e a fotografia. A fotografia e o fotográfico em Ernesto e do José Oliveira. As primeiras fotografias, cerca de 1943. Eu vou passar rapidamente, porque vou deixar tempo às outras pessoas falarem. Estas fotografias, creio eu, ainda não tenho confirmação, que eram levantamentos para alguns filmes que lhe eram encomendados pela Shell. Os filmes já entraram na Cinemateca, mas ainda não foram vistos. Eu acho que esta parte do Ernesto, deste período, está por descobrir. São belíssimas fotografias. Eu acho que há muita luz. Há muita luz. Será possível apagar? Está ótimo, está ótimo. Se calhar, não queres mostrar as outras? Pode passar para trás. As imagens, as para a mulher. Agora não vejo. Ah, pois agora não vejo. Espera aí, espera aí. Espera aí, esta aqui. Este? Estou já só falha, espero que vejo. Eu vou mostrar as fotografias todas, pode ser? Desde a primeira. Ok. Eu acho que vale a pena ver. Está aqui, estás a ver? Está aqui. Eu encontrei um dossiê com estas fotografias. E tu achas que isto é uma parte, são estilos de um filme feito para a gel? É isso? Que são fotografias preparatórias. Ele viajava e fotografava em aldeias. E para levantamentos, se calhar. Eram levantamentos, não é? Eram levantamentos. E as que estão atrás, que são de 43, duas cabeças? Da primeira mulher dele. É hora de perdoar. Eu encontro ali correspondência entre aquele género de encenação, aquele tipo de encenação. E o que era a fotografia, por exemplo, do Man Ray. Acho que é o Man Ray que tem uma fotografia em que há justamente uma cabeça oval de mulher que está deitada exatamente naquela posição e que faz recordar, além da associação entre a cabeça humana e as frutas que estão em cima da mesa. Não sei se tu queres passar para trás. Pronto. É essa aí. Entre a cabeça humana e as frutas que estão em cima da mesa. E esta natureza morta, não é? Que está aqui do lado direito. Que é muito típica do surrealismo. Sim, sim, sim. É o género de coisas, de coisas, como é que é assim, desesperadas, que o surrealismo gostava. E, no entanto, o surrealismo em Portugal é posterior a isto. Portanto, eu não sei se o Ernesto, nesta altura, já viajava e já via coisas fora do país. Sim. Em 1953, ele entrevistou o Man Ray. Ah, então está... Ele viveu em Paris, de 1949 a 1953. Pronto. Investi em Paris. Pois é. Pois é. Mas eu já devia conhecer. E, com certeza, conhecia, não era porque houvesse livros cá em Portugal. Porque não havia documentação nenhuma nesta altura sobre o que se fazia lá. Pois, pois, pois. Pronto. Sobre as outras, esses álbuns... Esses álbuns... Eu não sei... Vocês conseguem ouvir-me sem o microfone? Não conseguem, não conseguem? Podes pôr aí uma folha? O que eu acho interessante aqui, em primeiro lugar, é o tipo de imagens que nós encontramos em algum cinema desta altura. Portanto, este gosto pelos ferros, os caminhos de ferro, as estruturas produzidas pela máquina. Então, mais uma vez, o contraste ali é nitidamente uma solarização ou qualquer coisa que foi uma técnica inventada pelo Manoré. E depois há outra coisa muito interessante nisto, que é esta paginação. E isto é o Ernesto, não é? Portanto, o Ernesto tem sempre este interesse pelo modo de apresentação das suas obras, pelo enquadramento. Ele reporta aos negativos e volta a montar aquilo tudo. Isso percebia-se muito bem na exposição de Guimarães. E, portanto, no fundo, isto é quase um... Cada folha conta uma história, não é? Cada folha conta uma história sem texto. É sempre sem texto. É sempre sem texto. E com este interesse pelo popular, que já é manifesto nesta altura e que depois se vai concretizar naquela descoberta dele, dos imaginários, dos barristas e dos imaginários populares. Não sei se concordas comigo. Eu encontro aqui muitas semelhanças... Acho esta folha ali. O meu objeto de outro amigo. Esta folha é além de... Ah, sim. Os pescadores têm o livro com o boitres e vê-se a coisa interessante. É quase um livro de fotografia. O boletinho. Pois, quer uma colagem, inclusive, não só da imagem, mas também, às vezes, de objetos físicos. Que houve recortes e... Que ele ia juntando, mas, em vez de juntar de uma maneira desorganizada. Pelo contrário. Cria uma narrativa visual. Eu... Desculpa. Ah, eu... Desculpa. Feita todas as varinas de Portugal. Como se cada uma das varinas fosse portadora dessa mesma identidade, dessa pluralidade imaginária que existe em cada personagem. E isso, eu acho que é uma questão que surge já nestes álbuns que eu não conheço. Portanto, isto... Estas fotografias devem ser 40... 50... 40 e 50 fotografias? Não, não. São 1.400 negativos que estão depositados no arquivo do IPM. E são, pelo menos, uma centena e meia de fotografias coladas. Que elas não mostram. Não. Portanto, eu vou passar a vários tópicos, não é? Depois, houve o cineclubismo e o cinema, não é? Estudou o cinema. E fez este filme que teve um prémio para os reis. E o que eu acho lindíssimo é o guião. O guião com os planos a filmar. Eu tenho o guião. É um livro. E cada página tem o trabalho da Câmara. Depois, na década de 40 e 50, dedicou-se ao cineclubismo e fundou as revistas Plano Focal e a revista Imagem. A Plano Focal, como já tinha dito, publicou a revista do Menheim. Fundou o primeiro cineclub em 1947. Claro, teve várias prisões por motivos culturais. Na revista Imagem, colaboraram, passaram-me por lá todos os jovens do Novo Cinema. O Seixas, o António Pedro. Enfim, esta reunião da direção é muito engraçada, não é? São eles muito rapazinhos. O Manoel Vila Verde. O Irmã está à direita, não é? O Fernando Pernas, aqui nesta... Naquela fotografia ali à esquerda. O Fernando Pernas, muito rapazinho. Isto era onde? Era na travessa do Fala Só. Ah, pronto. Em frente. E o cinecobismo tinha uma rede na província muito importante. Eu acho que era uma rede de resistência ao fascismo, não é? Dizia-se muita coisa nas apresentações dos filmes, apesar da apresentação ter que ser escrita e ter que ir à censura. Havia uma linguagem subliminar que deixava passar muita coisa. E, portanto, o movimento... Estou aqui alguns exemplos de jornais de província que eram um eco do trabalho dos cinecubos. Por acaso, estive à procura se havia alguma coisa das calças, algum cinecube nas calças, mas não encontrei. De Setúbal, de Beja, da Beira, na Moçambique. É engraçado. Havia um cinecube muito ativo. A voz da Figueira, o setubalense, Ernesto Sousa, falou-nos ao Roberto e da Cooperativa do Espectador. Enfim, em 1958, ele estava ligado aos neorrealistas. Ele era o realizador que os neorrealistas pensavam que ia realizar os seus filmes. E ele não recebia dinheiro do Estado, não é? Ao contrário do nosso Oliveira, que recebi. E inventou uma coisa que era a Cooperativa do Espectador. Cada pessoa cooperava uma ação de 20 escuros e para fazer o filme, para angariar fundos para o filme. Depois, mais tarde, o Almado Nome de Guerra também utiliza um processo semelhante com obras de artistas plásticos, com um leilão de obras. O filme teve dois prémios em cano. E foi revolucionado. O exemplo da Câmara, uma Câmara emprestada. Enfim, era preciso pôr fita gomada à volta, quando antes precisava de mudar de objetivo. E este ano, na Cinemateca, comemoraram-se os 50 anos do Dom Roberto. E em Guimarães também, no CAA de Guimarães, também houve uma exposição. Sobre o Dom Roberto, o Dom Roberto foi mais bem acolhido no estrangeiro que em Portugal. No estrangeiro, o Jorge Sadu, os K&E, os saudaram o filme como uma uma lufada de ar fresco que vinha de Portugal. O artigo do Sadu. São coisas que estão online, que estão no site do Ernesto online. E passamos para os estudos de arte popular. Estas datas são aproximadas. São as datas em que o Ernesto foi ao Norte ao ateliê da Rosa Ramalho e descobriu o Franklin. E depois começou uma tarefa de recolha de fundos para o Franklin, que era engraxador ter um dinheiro mensal e enviado para Lisboa as obras que fazia. E ainda estou na Rosa Ramalho. Isto é o Franklin. É uma obra que eu doei ao Museu de Etnologia. O Franklin acho que é Madeira, não é? É Madeira, é. Isto é o Franklin. Portanto, o Ernesto fez a primeira exposição da arte popular trazendo para dentro de uma galeria os artistas considerados outsider. E esta exposição do Nuno Faria em Guimarães foi a reconstituição dessa exposição de 64. Portanto, 50 anos depois. em 65 publicou este álbum para o Estado da Escultura Portuguesa utilizando a fotografia como técnica de investigação estética e nos anos seguintes teve uma bolsa da Gulbenkian de investigação e preparou para publicar mas nunca foram publicados os dois álbuns uma uma renascença de fronteira e estão na Gulbenkian completos podem-se publicar mas ficaram dentro de uma gaveta. Isto é o Franklin portanto quando foi a doação e está em exposição permanente e a exposição de Guimarães o catálogo de Guimarães que é uma boa peça aliás está aqui se quiserem se quiserem consultar está aqui e a partir de 66 ele entra em contacto com o Movimento Fluxo recebe o diagrama do Maciunas da Califórnia e encontra na Sociedade de Belas Artes um curso de formação artística um grupo de alunos com os quais fez várias ações e provocações e uma destas foi com um objeto de Moranha da Costa um encontro no Guincho em que havia um ator que destruía a tiro o objeto de Moranha da Costa e não foi para caso não está aqui a fotografia do objeto é que não chegou a ser destruído porque o vento falou cair e destruiu-se depois fomos tudo que o Ernesto organizava passava pela discussão discussão horas a fio e então depois seguiu-se um piquenico na nossa casa da Renchoa e nesta fotografia está o Jorge Peixinho com o Vila Rosa o Meli Castro a Nátra Lee enfim a Guilherme Almeida o Rosa também lá estavam não estão nesta fotografia em 69 também o encontro do Guijo foi em maio em 69 ele e a Maria Antónia Paula foram ao norte de Itália apenas ele recebeu um convite e achou que ia ao encontro das suas preocupações porque eram mostras happening cinema experimental comidas cozinha experimental enfim toda espécie de coisas e neste encontro encontrou muita gente interessante com quem passou a escrever-se em 69 no final do ano no teatro primeiro ato em Algés e com a presença do Almada Negreiros com quem já estava a preparar o filme Almada ao nome de guerra fez este exercício que não lhe chamou na altura amigues de milha mas que era posteriormente era um amigues de milha esta parte do Almada que vocês projetaram antes o teatro primeiro ato com quatro projeções duas fixas e duas de cinema este cartaz é do Fernando Calhau e aqui é é com frases do Almada ou seja nós não estamos em Algures além de ter a parte teatral propriamente tinha as projeções tinha alguns elementos as mangas de plástico que obrigava as pessoas a atravessar aquele corredor sim com poesia sim música ao vivo dirigida pelo Jorge Peixinha que também dirigia ao público com instrumentos em contratos e este cartaz também fazia parte este cartaz também fazia parte o Ernesto pensava sempre mas nunca funcionou que vender os cartazes ele sempre ofereceu não percebo que é esta ideia que os cartazes haviam de financiar as coisas eu não sei se queres falar agora porque acho que é uma questão que é importantíssima relativamente é esta peça que é se o José Ernesto Sousa vai levantar a ruptura e vai levantar a utopia e vai levantar o confronto e a provocação com a própria apatia de ser português e vai fazer o disso a sua matéria de trabalho em quase em simultâneo ele vai estabelecer uma continuidade com aquilo que é ser português porque vai buscar o que havia de melhor sim, sim, sim e vai apesar dessa continuidade nessa história que vem desde Valmada que vem desde anterior Valmada vai pegar no piado melhor para encontrar para encontrar soluções alternativas portanto para funcionarem uma provocação de dizer isto é para abater mas isto é para arrumar quando eu coloco a questão nós não estamos alunos não nós temos história e por fim dessa história pode-se construir uma utopia eu acho que isso é uma questão fundamental concordas? sim concordo em certa medida visto que eu acho que essa questão da identidade está presente mas porque se trata do Ernesto é uma identidade que vai sistematicamente contra aquilo que é o discurso oficial ou seja não esqueçamos que nesta altura não ocorreu nenhuma revolução e o discurso oficial é o que sempre foi nós somos dos herdeiros dos fantásticos heróis que desgravaram do meio mundo metade do mundo fala português só não nos reconhecem lá fora porque não querem porque nós somos fantásticos e o discurso do Ernesto eu vivi este discurso ainda o discurso do Ernesto é muito triste o que é que é ser o que é que é ser é valorizar a cultura popular da mesma maneira que valorizamos a cultura heredita e quando eu estou a pensar em heredita estou a pensar no Amada que é o maior nome da arte portuguesa depois do Amadeu mesmo assim não sei se o Amadeu é português mas o Amadeu é de certeza português portanto e é uma pessoa de uma erudição fantástica que passa a última parte da vida a estudar os painéis do Nuno Gonçalves e a descobrir a razão do ouro nos painéis do Nuno Gonçalves e a ordem certa pronto portanto temos o Amadeu de um lado temos a Rosa Ramalho do outro o estudo sobre a escultura em que ele vai pegar na fotografia aquela página que tu mostraste Isabel fantástica em que há quatro imagens das quais uma é uma escultura africana as outras não percebi bem o que eram mas no fundo eu percebi que eu queria arranjar ali assim identidades formais ou coincidências formais para conseguir perceber o que é que era a escultura formais portuguesa isto vai completamente ao abenço de tudo que era e isto está para publicar é um dos é um dos das coisas que estão publicadas estão agora no catálogo de Guimarães de facsímil eu ainda não recebi o catálogo por um tempo outro e portanto o Ernesto é isto e ao mesmo tempo sendo português a experimentação total e sempre a procura o que é que é a obra de arte sempre para ele a obra de arte não é fazer escultura e pintura antiga mas é de certeza fotografia cinema poesia e bem de forma aliás ele vai buscar essa questão ao Almada não é uma questão na qual vai encontrar uma uma continuidade que é a obra de arte é o começar é o processo é o nome do painel da Comunidade que é uma das últimas peças o painel da Gulbenkian que está ali na entrada dos 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 grandes auditórios como são os conceitos há um painel gravado de pedra que se chama recomeçar e que é uma demonstração geométrica começar 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 uma demonstração geométrica das relações que o encontram na arte e o Amada o nome de guerra tem imensos começar eu vi tem imensas variações tem a produção dos anos por trás do filme que eles fizeram mas eu acho que há aqui uma coisa também que eu acho interessante nós não estamos alguros e se calhar só as pessoas que vão entrando na obra e percebendo onde é que isto tudo vem percebem que muitos destes materiales são citações que ele faz mesmo nós não estamos alguros ele vai buscar a Amada ou a Invenção do Dia Claro que é um livro que eu acho que devia ser obrigatório para toda a gente ler na faculdade de artes e ele vai buscar muitas citações a esse livro e esta peça ele vai fazer isso não só com a Amada faz também com textos da Luísa Neto Jorge do Mario Cesarini do Herbert Welder ou seja ele tem eu acho que se calhar eu diria isto foi quando desculpa 79 portanto eu acho que ele já e ele fala muitas vezes dos situacionistas e eu acho que isto é muito o que os situacionistas faziam com o deitor de mão não é o desvio que era o citar citar sem citar não é não se põe lá as aspas nem quem é que mas utilizar aquilo para fazer outra coisa melhor pelo menos era a lógica dos situacionistas e portanto esta maneira de ele trabalhar com tudo ou seja ele trabalha com o trabalho dos outros ele trabalha com todas as técnicas que existem e as mais atuais e as pouco conhecidas ainda se calhar também como é natural mas esta coisa de esta liberdade se calhar de trabalhar que eu acho que assim é difícil de ver mas realmente depois quando a pessoa começa a perceber o que é que está por trás de cada uma destas obras e se calhar um bocadinho mais para dentro vamos ver uma coisa que eu acho que também é fundamental na obra dele que é a questão do rito e a questão da festa como lugar de participação portanto para ele ele é quem está a citar o Filio que é um tipo de fluxos o espectador é um coardo portanto só quem está por dentro só quem entra na festa só quem participa no rito é que é que pertence à obra não é? e a obra faz e a obra é esse processo em que o objeto é apenas uma metade portanto todo o resto é o observador do participante isto estabelece diálogos como a série de autores como a série a começar pelo autor que ele cita diretamente ah sim, sim, sim ele estava sempre a ler e vão ser fundamentais para virmos a perceber a partir daqui o trabalho dele mesmo a questão o diálogo com a arte popular eu acho que tem a ver com isso tem a ver com a festa popular tem a ver com a importância do imaginário que se declara salvaticamente e a importância de estar dentro de estar dentro do processo não se meter museologicamente fora mas há o reverso disto que eu pensar como sei que vai virá mais adiante certeza portanto isto é filmagens os projetos aviam-se projeções e os músicos do grupo do Peixinho depois sim a dirigir o público atrás está o Vitor Comar deixa-me só uma coisa a formação do grupo de música contemporânea é coincidente com a Almeida Nome de Guerra não existia não eles agora apareceu eles encontraram-se aqui pela primeira vez encontraram-se colaboraram desapareceu é só ligar desculpa 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 então agora é melhor tirar nós envolvíamos os espectadores e pedíamos aos espectadores para nos ajudarem a pendurar os cartazes com poemas que durante meses estivemos a desenhar aqui à direita não se vê o Almada Alexandre está-lhe a oferecer um cartaz e isto são cenas são frames dos filmes Super 8 Happy People e Happy People Happy People e o Nós Notamos Algor foi um ensaio para o Almada Nome de Guerra seguiam-se os encontros naquele café que eu não me lembro agora o nome ou pé das Belas Artes o Almada descia Alexandre Herculano e nós ou encontrávamos ou ficávamos na rua a conversar com ele ou íamos para aquele café em vento para o house e começámos a imprimir cartazes com as frases do Almada não é? portugueses insultai o perigo não têm culpa nenhuma de ser português é íntimo o designer Carlos Gentilomo isto é autocontos não é? sim o anterior era autocontos isto era uma serigrafia para ser oferecida a todos os artistas que tinham oferecido obras para serem leuadas isto é do Costa Pinheiro não é? não, não é do Cás Gentil mas é feita em cima do Costa Pinheiro do Costa Pinheiro a brincar com o retrato do Fernando Pessoa não é do Costa Pinheiro não é? é do Almada do Almada o retrato do Almada mas é de uma pessoa que está na biblioteca da Rubem é do Almada depois o Costa Pinheiro faz muito mais tarde muito mais tarde isto é de 80 isto é de 71 e há um livrinho que aqui o Grupo Chão filmou em cada página é um livro sobre o trabalho dia a dia do Almada e as várias experiências também se fabricaram milhares de diapositivos letras em expansão em contração começar porque no caso do Almada que chegou a ser apresentado havia as projeções do cinema do filme 35 minutos 36 minutos depois havia a projeção de slides que eram feitos à mão inclusive isto era tudo letras coladas letra 7 e aquelas e depois havia então aqueles outros materiais gráficos que acompanhavam e a música claro há horas de música foi extraída extraídos 35 minutos para acompanharem o filme o Ernesto há imensas versões na Biblioteca Nacional imensas versões do Almada isto é começar e para Serralves escolheram-se duas versões foi dirigido pelo João de Sousa Cardoso com um grupo de atores um grupo de música contemporânea que nunca teve tanta gente 14 pessoas e várias outras coisas filmes do livro teve imensa gente de entrada a Raquel Henrique esteve lá mas eu não sei se foi a Clotilde Rosa que me disse que o grupo de música contemporânea tinha sido formado com o Jorge Peixinho durante uma destas festas sim, sim nós não estamos ao rosto em 69 portanto isto são fotografias de há dois anos o cartaz feito por encomendado por Serralves é o anagrama de Ernesto Sousa foi feito pelo a Cicina Arara é do Vartalhau a Cicina Arara é muito engraçado e o catálogo isto é o catálogo foi feito pela Ana Paulina saiu só depois e para lembrar dois livros que o Ernesto escreveu sobre o Almada e que estão nos votados não é? é engraçado porque neste Isabel naquela imagem da direita é uma imagem dos painéis do cinema São Carlos que foram descobertos pelo pelo Ernesto são os painéis que o Almada fez quando esteve em Madrid nos dois ou três anos antes de começar a Guerra Civil portanto quando acabou aqui o quando começou o Estado Novo ele foi para Madrid tinha lá amigos tinha lá trabalho e uma das encomendas que ele teve foram estes painéis que são feitos em estuque para uma para um wall de um cinema que era o cinema São Carlos que já não existe e para a fachada e para a fachada e para a fachada e nos anos 70 o Ernesto andou à procura dos painéis conseguiu descobrir os painéis porque os painéis tinham sido tapados por mais uma camada de estuque não é? mas estavam lá para baixo e depois mexeu-se meteu o Manel de Brito galerista meteu o Jorge de Brito colecionador acho eu e conseguiram comprar os painéis e trazer os painéis para Portugal e eles hoje estão no Museu do Cheado aonde está? já não estão a tal? já não estão já não estão no Museu do Cheado mas tiveram e o que é interessante nestes painéis é que mais uma vez o Almada adapta o traço ao tema que é o tema moderno por excelência não é? o cinema aqui é uma corista a levantar a perna atrás temos um músico é o jazz é o jazz é o painel do jazz aliás estava escrito jazz e portanto com certeza que era um projeto muito querido ao próprio Ernesto ao Ernesto foi muito querido eu me trato de pôr uma imagem na capa aliás este livro é uma espécie de um diário da investigação da investigação que começou com o encontro dele com o Almada quando ele fez uma exposição de comparativa da arte africana com em 1946 e pediu foi visitar o Almada e o Almada emprestou um Sousa Cardoso e havia peças da Sociedade de Geografia e etc e portanto ele conta aqui todos os encontros que teve com o Almada e depois como foi despertado por esta curiosidade ele esteve em Madrid ele entrevistou os arquitetos ainda do grupo do café e os amigos dele e este livro relata é uma pena estar escutado porque realmente tem muita informação interessante depois da morte do Almada com a Sara Afonso e o Manoel Tainha fizemos um encontro em Janas é para lembrar da Capela de Janas e uma coluna romana nós descobrimos é isso uma coluna romana é tínhamos em Janas mas oferecemos ao Museu da Tecnologia entretanto e em 1966 em 1966 e quanto com o Fluxo pronto recebeu este diagrama lá da Califórnia e a história está um bocado para a frente e para trás mas é assim não é? e visita em 72 a documenta de Cárcea não sei que estão que haviam o encontro com o Fluxo porque eu acho que é fundamental na mas é que vem a seguir agora vem o filho e o pois e o e em 72 vai exatamente a cárcel porque sabia que lá estavam as coisas que antes estavam o Ojo e o Ben e o Frank e aí depois uma coisa que eu não tinha muito engraçada é que sempre que viajava mostrava os slides de fora cá dentro e dos artistas portugueses lá fora também então vou apresentar um exemplo portanto o França viu e conta nesta crónica que andávamos na rua éramos tantos que queríamos ver os slides e fomos para o ateliê do Nery em Campo de Orique ver os slides foi estes que ele mostrou aqui em óbito sim sim portanto isto é uma pequena exemplo dos slides isto é Ben tudo é arte o 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 e o e participámos em duas performances do James Libard nós hoje de manhã no carro vinimos a conversar sobre uma entrevista que o José Ernesto fez ao Boyce que é uma entrevista muito engraçada porque eu pergunto ao Boyce tu és um homem sério e o Boyce responde sim eu sou um homem sério mas também sou um palhaço e isso é fundamental do meu trabalho e o José Ernesto e depois eu também é é dimensão de agitador de massa há uma dimensão quase de miúrgica não é de achar que a arte pode estar em toda a gente de achar que se pode acordar essa dimensão de achar que se pode acordar o sujeito de arte que há em qualquer pessoa que o Ernesto levava seríssimamente a sério esta entrevista e pronto isto é Ben e isto é filho na documento queres ver por uma criação permanente uma liberdade permanente uma caixa uma caixa ótima eu acho que isto é muito importante dentro de uma escola de arte ver nestas coisas ver perceber qual é que é a enorme provocação que faz um homem destes qual é que é o reto de provocação que ele deixa que no fundo é o sobredegado que ele deixa para a história ele pensa muito o que é que é a pedagogia ele pensa como é que se contagia ele pensa como é que se provoca e eu acho que isso é uma coisa não sei é alguém que me parece fundamental estar vivo dentro de uma instituição de ensino aliás porque ele é institucional por excelência o José Lésper que foi curador que foi diretor da Museu da Antiga quando tomou poça citou o Ernesto e a importância que o Ernesto poderia ter dentro de uma instituição como o mestre da indisciplina e o lugar fundamental que os mestres da indisciplina têm dentro dos lugares disciplinados ou institucionais e isso numa escola é mais vivo do que nunca portanto acho que é mesmo para levar a sério todas as provocações que o Ernesto faz o que eu acho que a gente é que o contexto político eu nem percebo como é que se reuniam no sentido de que se mais de três pessoas eram na manifestação como é que se conseguiam reunir e como é que conseguiam trazer material que facilmente seria considerado subversivo aos olhos do lápis azul e do poder eu acho absolutamente fascinante e loucamente generoso trazerem coisas e não terem medo de mostrar não é? quase tem vontade de perguntar como é que conseguiram fazer isso como é que conseguiram fazer pessoas mostrar e não serem presos não nós nós tínhamos sempre medo da sombra não é? nós olhávamos para trás sabíamos que éramos seguidos aliás eu fui à torre do Tom e vi até eu que não tinha corrido com político assim estou lá mencionada que saí na fronteira no carro com aquelas pessoas e não sei o que portanto eles registavam todos os movimentos eu sabia uma vez a PIDE foi lá a casa a nossa casa à procura de uns livros e a nossa casa era assim cheia 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 de livros e o Ernesto dizia olha que ainda não viram aquela ligava-se mesmo a ver tudo ele era um provocador também para pronto teve quatro vezes preso pois ele chegou a estar preso essa ideia dos cartazes desculpa mas essa ideia de cartazes de fazer cartazes porque o cartaz é quando circula a mãe está na rua e autoculantes que é espantosa ainda por cima este autoculante por acaso eu trouxe aí portugueses que não têm culpa de ser portugueses insultai o perigo não é? é altamente provocador não é? posso te falar? sim é assim estamos no final dos anos 60 70 e a repressão e a as capacidades da PIB não são que tinham sido 20 anos antes eu lembro-me perfeitamente por exemplo vou dar um exemplo o Sartre estava à venda era possível comprar algo do Sartre já este tranquilamente sim tranquilamente tudo o que tivesse a grande preocupação do governo naquela altura era a guerra colonial portanto tudo o que fosse marcadamente anticolonial e comunista não podia haver um cartaz como a Foice e Martel por exemplo não podia haver um cartaz a apelar à deserção ou ao fim da guerra ou coisa que pare agora este este gento de coisas não eram analisadas ou por não porque eles tinham mais que fazer já estamos no período da decadência final o regime está podre além disso em 68 é o portanto Salazar desaparece vem o Marcelo Caetano e há uma coisa ali que se chama a primavera marcelista em termos se achou que o regime ia mudar depois não mudou nada e aí começam a tomar os lugares do poder mesmo a pessoas como o Sá Carneiro o Pinto Paulo Semão pessoas que depois vão fazer os primeiros governos a seguir à revolução portanto nesta época precisa este género de coisas passava bem quanto às saídas do país a polícia das fronteiras era a PIDE portanto era a PIDE que carimbava os passaportes quando nós saímos por isso tu tens lá o registro que saíste saíste claro e o registro está na PIDE como eu também tenho todos nós tínhamos portanto aqui este género de coisas passa perfeitamente não há conteúdo político explícito deste género deixem de ir para a guerra da África vão todos desertar fujam para a Bélgica coisas deste género ou então o Partido Comunista é que era o único organizado o Partido Comunista é que é força aos trabalhadores abaixo dos patrões isto não passava e ia-se logo preso agora este género de coisas tranquilamente eu lembro eu lembro de ir aos cineclubes na rua da Escola Politécnica com 14 15 anos por aí sem problema mas agora também além dessa questão de censura política eu pelo menos quando comecei a descobrir estes estes trabalhos e outras coisas até anteriores o encontro no guincho eu fiquei também muito espantada não era só com a questão de como é que isto acontecia é porque a mim sempre me venderam a ideia de que a Portugal nunca chegava nada nós estávamos de costas viradas para para a Europa e para e para o que se fazia de novo mas sim eu sempre fiquei com esta ideia errada e quando comecei realmente a pesquisar este material e o trabalho do Ernesto e dos outros artistas e do que é que se fazia naquela altura fiquei fascinada mas espera lá isto afinal é contemporâneo ao que estava a ser feito em Castle em Nova Iorque em Paris em Colónia portanto estavam a acontecer coisas ao mesmo tempo não era aquela coisa tipo surrealismo que só acontece cá passado 20 anos não, não isto estava a acontecer ao mesmo tempo e isso eu acho que é outro tipo se calhar não sei se é censura também mas porque é que não se deixa passar isso porque é que não se tem conhecimento destas coisas ainda hoje não se sabe disto não se tem acesso a estas obras e por isso é que achamos que realmente nós andamos sempre 20 anos atrasados portanto isto é um bocadinho que está muito fora da tua pergunta se calhar mas eu acho que se calhar também anda aí outro tipo de censura sim, sim talvez esteja talvez esteja aliás uma das coisas fundamentais eu acho que no Zé Ernesto era a maneira como ele apanhava o zeitgeist o espírito do tempo é como o que mantinha completamente vivo e isso e de facto essa capacidade de estabelecer diálogos e de se manter vivo naquela época e de se manter em paralelo e a maneira como essa informação nos chegou a nós tão não sei já tão esbatida eu acho que há uma certa teoria da conspiração nisso ah absolutamente e a pensar ainda hoje ainda hoje Ernesto é uma pessoa que incomodou muita gente ainda incomoda posso só acrescentar mais uma coisa é assim a história deste período foi a história da arte deste período foi escrita pelos Zé Augusto França os os a primeira licenciatura em história variante história da arte só aparece nos anos 80 portanto só a partir dos anos 80 é que vamos ter historiadores outros historiadores a imaginar ou a pensar ou a estudar o que é que tinha acontecido para trás como é que se faz a história deste período faz-se através da análise das críticas de arte que saíam ou no Diário de Lisboa ou na Coloquio Artes e que eram dominadas por aquele grupo dos antigos surrealistas o França o Bernes o Fernando de Azevedo e o Romário Gonçalves pronto e esta gente não ia com isto para eles o supra-sumo da arte portuguesa era o surrealismo e quando muito a primeira geração que realmente faz essa coincidência com a arte internacional que era a geração do Lourdes Castro das pessoas que viviam em Paris na altura Lourdes Castro o Escada o René Berto o René Berto portanto são os primeiros que fazem qualquer coisa que parece pop na mesma altura em que a pop está a acontecer isto que responde às últimas vanguardas às vanguardas do pós-guerra já não entra naquele esquema mental portanto eu acho que isto é muito o trabalho de revalorização e de redescoberta do Ernesto deve-se em primeiro lugar à Isabel Isabel está sempre pronta para ir a todo lado falar de ele e segundo a esta geração deve-se ele da Marta do Nuno Faria e por aí fora que se interessam por isto e que estão efetivamente a dar outra vida à obra do Ernesto eu estou muito satisfeita de ver aqui os alunos do terceiro ano porque como os alunos do terceiro ano sabem nos que têm a minha cadeira de opção Arte Contemporânea em Portugal nós começamos com o Ernesto Sousa e portanto a matéria vai ficar hoje dada uma vez por todas espero até o fim espero que não espero que não a propósito das más vontades contra o Ernesto este artigo que eu comecei a ler a Oficina de Ações na Polónia começa assim no magnífico escrito de Luís Pacheco em que sou atacado pessoalmente portanto é assim que começa eu pus este slide muito desfocado fui eu que tirei eu estava deitada nas letras do João Vieira no pavilhão de Veneza 80 em que o Bois veio ao nosso pavilhão portanto e que gostou muito o Bois nunca respondeu aos bilhetes e às cartas do Ernesto mas quando se viam abraçavam-se e diziam eu lembro-me você nasceu no mesmo dia que eu 18 de Abril Isabel posso só acrescentar em relação ao que se disse anterior e em relação aqui às as representações de Portugal na Bienal de Veneza que o Ernesto organizou eu acho que era não só a questão de trazer o que estava a ser feito lá fora para Portugal mas o que ele faz na Bienal de Veneza com por exemplo esta exposição à volta da poesia visual e era tão atual o que ele mostra lá e ao ponto de depois há aquele texto do Gilles Dorf que vai buscar precisamente isto para falar dessa corrente mais abrangente então da poesia visual e ele chamava-lhe outra coisa não era arte agora não me lembro pronto este pavilhão chamava-se A Palavra e a Letra A Palavra e a Letra e para onde ele leu era a Nátra ali Meli Castro António Sena e João Vieira e sob a égide do Almada e o Ernesto ele próprio tinha um vídeo acho que isso era importante desculpa lá em troca não agradeço pronto no ano seguinte fomos a acampar até a Eusláfia e passamos pelo sul de França visitámos o Filiu em Saint-Gene onde ele morava na altura não sei se conhecem este é o livro mais mais famoso do Filiu chamava-se Teaching chama-se Teaching and Learning as Performing Arts agora reeditado pela corte portanto fomos à casa do Filiu era a nossa tenda em cima do carro e almoçamos durante o almoço apareceu o Robin Page e o Jorge Brecht já conhecem certamente a obra de Jorge Brecht isto está a fazer o Filiu falou o Ernesto do aniversário da arte que tinha feito nesse mês antes em Acamp o aniversário do aniversário da arte dá duas voltas não é? sim o aniversário da arte era e o Ernesto propõe-se fazer em Portugal no ano seguinte portanto isto ainda é o aniversário da arte em 17 de janeiro portanto antes do 25 de abril faz o aniversário da arte com o CAPC de Coimbra com vários jogos e aqui o Alberto Carneiro e amigos e enfim Jorge Peixinho e escorregas e uma grande festa e que se tem continuado a fazer este ano fizeram novamente o aniversário da arte e internacionalmente isto está-se a fazer aqui o Ernesto com amigos Cabrita Croft Calapês João Vieira portanto o Ernesto atravessou muitas gerações o Pedro Proença em 72 a ICA organizou uma exposição na Sociedade das Artes e a secção do do Ernesto já era uma pré-alternativa zero já tinha muitos sinais de arte conceptual e de provocações até o Alberto e a Ana Vieira esta peça belíssima da Ana Vieira o Alberto Carneiro tinha um mural de jornais em que as pessoas depois escreveram insultos ao chefe de Estado e o Conselho Superior mandou retirar mas não desacondicionava não foi só mandado havia censura portanto o Alberto Carneiro fez esta belíssima exposição no Museu Soares do Reis e o Ernesto levou para fora e mostrou ao Alberto Carneiro e propô-lo para uma associação internacional de artistas para o qual ele próprio foi eleito a convite do filho o Internacional Ex-Constelar Grêmio e o Alberto Carneiro e a Helena Almeida foram admitidos pronto em na Iugoslávia encontramos o Burrén que o Burrán não sei como é que diz com quem ele troca correspondência e em 75 faz uma obra maior que é o Luís Vaz 73 em que foi estreada em GAN no Festival de Mixed Media e são alguns exemplos de de slides este este Mixed Media foi apresentado na na Globo em há uns anos na exposição dos anos 70 aqui há umas imagens do Luís Vaz no campo só teve música ao vivo um dia não havia dinheiro para pagar músicos e em 76 recebeu um convite para a inauguração de uma escultura ao ar livre do Vostel e aí fomos nós até a maior partida de casa com esta paisagem fantástica e a partir de 76 o Ernesto organizou comissariou a participação de muitos artistas portugueses nas Sacomos este foi o primeiro encontro a primeira escultura O Vostel fez este desenho num catálogo que nos ofereceu o automóvel ali enfiado em Portugal e no ano de 73 nesta fez uma instalação identificação com o teu corpo em que ele tinha fotografado os habitantes de uma partida e pedia-lhes num texto muito poético que trocassem a sua fotografia por um sinal numas folhas que deixassem um objeto um sinal do seu corpo no ciclo o teu corpo é o meu corpo começou por esta altura e teve uma exposição individual e neste neste filme também o filme é parado e é pedido a intervenção do público e aqui o Vostel está a intervir nas folhas e o Ernesto levava estes artistas portugueses a Helena o Arthur a Ana Isabel o Bom Vieira na última SACOM foi a três os críticos nacionais e internacionais havia alemães e polacos e o Pernes de Portugal estava ao Pernes e o Ernesto e o Joveiro e assinaram um manifesto do lavadeiro que era o Raul em 1980 visitou o Vostel em Berlim e fez uma exposição em uma galeria e por essas alturas também se festejava em Janas quando o Vostel fez uma exposição em Lisboa e esteve em Lisboa durante bastante tempo nós festejamos em Janas o Pernes a Mercedes do Vostel enfim várias cenas e estamos na alternativa 0 em 77 não sei se já anunciaram o catálogo o catálogo é muito interessante cada artista foi convidado a fazer a sua própria folha o catálogo alternativa eu por acaso não trouxe sim sim ainda existe a CETET tem à venda o Ernesto na escultura do Albert Carnet que hoje pertence à Golbenk mas nunca foi exposta assim os troncos os sinais do Meli Castro que foram intervencionados na inauguração havia uns sprays e o público pintou os sinais o Conduto o Palolo enfim um grupo de gente conhecida a obra a casa do do Ângelo de Sousa não é casa como é que se diz mas pá esquina estas estruturas aqui eram projeções da Graça Pereira Coutinho do Nal Moura uns teatrinhos do Noronha da Costa performance do do grupo cores de Coimbra a participação do Palolo Conduto e Zé Carvalho uma sala de descontração e a visita do casal Pardigão que segundo Nuno Grande que escreveu na tese e escreveu agora nos 30 anos do CAM a Alternativa Zero influenciou a construção do Centro de Arte Moderno e a convite da Alternativa Zero veio atuar o Living Theatre que o Julian Beck deu uns workshops e no final dos anos 70 o Ernesto começa a apresentar a apresentar-se em exposições porque antes não tinha exposto eu acho que a primeira vez que exposto foi a minha quer dizer não tinha exposto autoralmente na parede não tinha exposto na parede mas se tu pensares que ele organizava por exemplo aquelas salas tanto acho que na Alternativa Zero aquela sala ah sim exposto ele participou na Alternativa Zero ele participa mas lá está participa se calhar não assumidamente como artista mas se calhar de uma maneira que hoje em dia há muitos artistas a fazer que é através da documentação através da exposição de materiais em vitrines ele faz isso também na Bienal de Veneza certo? ou não? com o vídeo que apresenta ele vai sempre apresentando coisas sim sim é verdade é verdade eu é que estava agora a ver eu estava a ver peças na parede mas eu acho que isso precisamente é um dos problemas é que como não houve esse formalismo da exposição ou só houve a partir desta altura é que esta peça o Revolution My Body 77 pertence agora ao modelo Lerar está aqui na sala ao pé do grosso trauma muito bem acompanhado e outras obras que são Corpo e Tempo e Provas de Contacto reproduzidas na revista SEMA e inúmeras tenho dezenas de provas de contacto que eu acho que estão preparadas para uma exposição e que estão também agora no novo livro que foi editado pela Paula Pinto temos um livro O Teu Corpo ele fazia provas de contacto como se fossem pequenos filmes não é? com o Filio com o Hostel em 78 expôs na Galeria Quadro os Books in Progress vamos ver esta tarde a montagem da exposição os cartazes eram assinados eu estou a ver aqui não há uma série de cartazes eram assinados não estou a ver assinados não os seguintes eu acho que isto eram provas fotográficas isto é fotografia são provas fotográficas aquele cartaz que tu viste é outra coisa isto são fotografias isto é uma instalação de fotografias mesmo o texto é fotografado é ampliado o texto é é texto manipulado é texto de Santo Agostinho e de não me lembro então a outra pessoa em que ele alterou substituiu uma palavra e fotografou de novo o texto e ampliou ele chamava a esta separação uma separação para o espaço sagrado e estes são os tais livros em progresso e inauguração sempre muito concorrida como o calhau o mel e craste o prato de coelho enfim a náter ali etc era tudo muito movimentado e nos anos 80 produziu ele já estava doente e estas estas obras podiam ser feitas porque ele atacava a emulsão da fotografia ele tinha uma fotografia e depois pintava acrescentava pós açúcar chocolate enfim ele era formado em fisicoquímica portanto fazia todas estas alterações químicas e chamou-lhe quimiogramas e depois fotografava novamente em 912 e ampliava para 70 por 1 metro aqui vê-se bem o chocolate isto é chumbo e em 1979 80 foi a Vilarinho das Furnas quando a barragem no final de 79 quando a barragem foi esvaziada para tratamento e fotografou e fez um um vídeo em que se ouve muito tenumente a voz dele this is the land em 79 apresentou Olimpia na Diferença e em Coimbra com fotografias e texto e em 87 foi a última exposição retrospectiva organizada pela Secretaria do Estado da Cultura e foi em 3 locais no Museu da Arte Antiga foi a parte da fotografia de património na Galeria de Inferência foram as fotografias ampliações das fotografias dos anos 50 e na Galeria Almada Negreiros foi comissariada pelo Fernando Calhão Agora recentemente editei este texto no Brasil Oralidade Futura da Arte gostaria de o publicar em Portugal ainda não conseguido e este ano a Paula Pinto também pegou nas fotografias do teu corpo fotografias e poemas que estavam numa caixa inéditos porque o Ernesto acabavam um projeto fechavam guardavam e realmente tem muitos projetos determinados que nunca foram vistos e foi editado este ano as fotografias estão muito bem impressas já lá fez um trabalho muito muito bom etc etc e o Pedro Proença escreveu um ensaio publicou online e estamos prontos a começar obrigada Isabel obrigada a vocês dar a oportuno apresentação tão completa sobre o trabalho do Ernesto e dos amigos depois faltam um bocadinho as provocações e as anticonferências está um bocadinho quem é que tem perguntas começamos com a professora Isabel Agora a Ana. Esperei que eu vou para ele. O Ernesto é muito amado por uma geração mais jovem, não é? É muito? Amado. Ah, sim, sim, sim. Eu dei aulas com o Alexandre Estrela. Eu lembro-me que era um nome que eu recorrentemente pedi aos alunos para irem pesquisar. Eu lembrei-me do Estrela porque realmente eu referi muitas, muitas vezes o nome do Ernesto Sousa. Eu, no fundo, a minha dúvida, a minha confusão é se a dificuldade em compreender a obra do Ernesto Sousa não está na sua tremenda diversidade. E em ele justamente quebrar com esta coisa que é a arte erudita. E os bater fronteiros, que são muito convencionais, mas que ajudam a classificar e, do ponto de vista institucional de quem está no museu, ajuda a classificar de maneira muito ordenada. E isto é desenho, isto é pintura, isto é escultura. No caso do Ernesto, isso é quase impossível. Impossível, pois é. E é por isso que é tão fascinante. É muito transversal a todas as disciplinas. Mesmo esta coisa do múltiplos, de fazer múltiplos na fotografia, nos cartazes, de usar este tipo de técnicas, faz com que há um lado precioso da obra de arte que ele recusa completamente. Exatamente. Exato. Porque para ele, a arte, é sobretudo participação. Ou é, em última análise, a participação. Mas eu estou a pensar, quase do ponto de vista, se eu trabalhasse num museu, seria complicadíssimo. O que é que se faz a um artista? Porque a participação não é contabilizável. Porque a participação não é contabilizável. Tu nunca é capaz de domesticar. É muito difícil de classificar. Que maravilha! Pois, mas as instituições têm problemas, depois, muito complicados de lidar com os povos, por causa disso. Na Wikipédia, eu li um texto sobre o Ernesto e não o reconheci, porque eu o conheci em 66. E foi feito por um colega cineclubista. Era o Ernesto cineclubista. Portanto, pode-se fazer imensas biografias, não é? As pessoas que o acompanharam durante um período da vida têm uma visão que outras pessoas não têm. E achas que, quando falaste do D. Roberto, que também aqui passou assim, mas se vissem o filme, iam perceber que aquilo deve ter sido bem muito forte na altura. E disseste uma coisa que eu acho que também justifiquei esta falta de conhecimento sobre a obra dele. As pessoas estavam à espera que ele fosse o grande cineasta do não-realismo. Ah, espera, espera, espera. E eu acho que, se calhar, foi sempre isto. O Ernesto começou, cada coisa que fazia, fazia muito bem. E depois, se calhar, juntava ali uma série de pessoas à volta dele. Se calhar, até depois se sentiu... Uma grande traída, gente. Porque ele, não, agora não posso fazer mais cinema. Quando ele faz o D. Roberto, e até ganha um prêmio em Cannes. Ah, mas agora eu quero ir fazer Mixed Media. E, quer dizer, as pessoas deviam ficar completamente... Eu acho... Eu acho que ele era a expectativa dos neorrealistas. Do Reira de Castro, do Namora, do... Eu tenho indicatórias dos livros dele e tal. Eu tenho uma biblioteca de neorrealistas que me dá a entender que eles esperavam que ele adaptasse aqueles livros a cinema. E depois foi um livro do Leão Penedo que ele cortou metade e tal. Retirou tudo o que era neorrealismo, assim. E de tal maneira que ele se sanguou muito e cortaram-se relações e tudo. Portanto, porque o filme também levou muito tempo a fazer, não é? E o Ernesto também evoluiu nesse tempo. Pois é, mas eu acho que isso depois acontece noutras situações. Se calhar havia quem quisesse que ele fosse só curador e que fizesse só exposições e depois ele não também quer fazer coisas. E, não sei, acho que isso deve ter sido muito incómodo de lidar. Sim, mas repare. O Joseph Poise, eu acho que é um artista em contornado e é fundamental. E as instituições arranjaram formas de conservar algumas das peças. E há até uma coisa que é um pequenininho paradoxal, que eu estou pensando nisso. Há peças que vão se ferir febras e que as instituições arranjaram de maneira... De quem? Do Boise. Ah, sim, sim. Publicaram as conversas que o Boise teve, que promoveu na... na Cácel. No documento. No documento, a número... na guia do documento. Sim, sim, mas foi a peça dos Sete Mil Carvalhos e ao mesmo tempo eram as conversas. Foi onde estiveram. Sim, sim. E isso até está publicado e está traduzido em português. Há outros artistas que são igualmente impertinentes, no sentido em que escapam as classificações e essas... e que cruzam fronteiras. E há formas de tentar-se sistematizar zonas de trabalho, eu diria. Mas é viver na Alemanha, não é? Viver na Alemanha. Havia um museu. Nós saímos de Cácel e fomos ao Museu Boise em Darmostarte. E o museu tinha duplicados todas as peças depois. Ele tinha um compromisso com ele, que ele fazia uma cópia para o museu de cada performance que fizesse. Portanto, naquela altura já estava tudo classificado e sistematizado. Já não se perdia nada. Aliás, as fotografias que temos parecem... Parece-me um museu de farmácia. Tipo, vitrines com a banha, com a energia, com os termómetros, com as coisas todas. Já existia nesse TT2. Eu queria lançar uma questão para a Isabel, que cumprimento e para a mesa, no sentido de ver se me ajudam a perceber algumas coisas relativamente ao Ernesto. Uma questão que eu queria colocar é como é que se equaciona a relação ou a coincidência entre política e arte em Ernesto Sousa. Falou-se aqui... E, de facto, a Isabel falou há pouco. Podem-se escrever inúmeras biografias sobre Ernesto Sousa. E isso tem a ver com esta questão. Ou seja, há uma linha estereográfica de investigação que aposta numa trajetória descontínua. Ou seja, a partir do momento em que Ernesto nos antecenta e entra em contato com fluxos em meados, há ali uma mudança, de facto. Podemos dividir, digamos, os grandes arcos, uma fase mais neorrealista e uma fase mais da neovanguarda, se quisermos. E esta é a perspectiva, por exemplo, do Miguel Vandes Senadra. Mas há outra perspectiva da Mariana Pinto dos Santos, em que fala justamente de uma continuidade. E eu queria saber quais são os argumentos e os eixos, de facto, que fundamentam essa continuidade, que eu acho que faz sentido. E outra questão que tem a ver com esta, lanço também a vocês, é, falou-se aqui do Almada, falou-se do começar, falou-se da alternativa zero. E eu queria saber se, sob o signo do ingenuismo, sob o signo da infância, se quiserem, mais primaveril, como é que este conceito de começar, porquê Almada, porquê começar, porquê o zero da alternativa, se isto faz ou não um sistema coerente, se isto é uma lógica interna no pensamento do Ernesto. Só queria-lhes fazer uma chamada de atenção, falou-se aqui, por exemplo, da presença do Ernesto enquanto artista, que expôs. Mas há também aqui uma vertente do Ernesto, que é de animador cultural e de promotor extremamente importante. Se não tivesse existido o Ernesto, a arte contemporânea não tinha sido o que é portuguesa, não tinha sido o que é. E eu digo arte contemporânea, porque fala-se justamente nos museus, na historiografia, que é a partir da década de 60, que se abre um novo paradigma, que a arte contemporânea contrasta com o modernismo e com o arte moderno. E é muito interessante ver que, por exemplo, o João Fernandes, em Serralves, uma das exposições, ou a primeira exposição, que abre é justamente uma reta respectiva à alternativa zero. No museu, que é o primeiro museu de arte contemporânea, de facto, e isso, normalmente, quando se quer começar algo, não é através da ruptura, mas é proclamar uma herança para começar. E eu pergunto-te se esta coisa, este fascínio e este contato do Ernesto com a Almada, não é também a necessidade de ir e encontrar um legado de alguém também que tinha sido vanguarda, para começar, de facto, nos anos 60, uma nova ideia de vanguarda. Pronto, eu já estou a falar de mais e passo já o microfone ao próximo. Acho que não tem resposta, que você fez as questões e respondeu. Vai, faz favor. Obrigada, Bruno, por esta pergunta tão complexa e motivadora. Como diz a Isabel, eu acho que a resposta está na tua questão. Ou seja, tendo em conta que o Ernesto é um modelo, com todas as ambiguidades que esta palavra traz dos anos 70, o modernismo tem sempre esta necessidade de começar de alguma coisa, não é? E nós lembramos do Baudelaire, que quando defina o homem moderno, diz que ele está constantemente atrito pelo novo, mesmo que lá por trás da sua cabeça tenha a ideia de eternidade e de permanência bem arraigada. Portanto, os dois conceitos existem na modernidade. E eu acho que o Ernesto Sousa é, definitivamente, talvez o último modernista, e se calhar já um pouco pós-modernista português. É evidente que o Amadeu é a grande origem, como é que eu ia dizer, origem pensada, coerente, com um volume de trabalho complexo, e se assume português. É o primeiro artista que se assume português. Porque, como eu disse há bocado, o Amadeu não queria ser português. Volta para Portugal com a guerra, contradiadíssimo, e por acaso morre com a espanhola em 1918, mas vai-se lá exilar em Manhuf e não sai dali. E o Amadeu é exatamente o contrário. É português, investiga a portuguesa, escreve, vai à procura do que é que define a identidade, como a Catarina muito bem falou em tempos, e eu penso que, e ao mesmo tempo é considerado por toda a gente. Ele morre em 71, se eu não estou enganada, e ele em 70 é o grande nome da arte portuguesa. É, aliás, o Amadeu que faz aquela síntese brutal do que é que é a portugalidade nos painéis das gares, em 46, a seguir à guerra, não é? E que é uma síntese do que é que é ser português, aquele trabalho, não é? Portanto, penso que estou própria a responder à tua pergunta. Mas agradeço. Mas agora, eu vou desculpar. Se eu só perguntar, se conhece aquele texto do Ernesto, que está na compilação da Assíria Alvim, que é o Almada, começar a chegar depois, porque eu acho que essa ideia de começar e chegar depois dos outros tem que tudo a ver, e eu faço muita ligação com uma passagem da invenção do Dianclar, do Almada, em que ele diz que, à primeira vez que se nasce, assiste-se ao próprio nascimento. Portanto, eu acho que essas duas coisas, também, se já as leu, também, então, acho que é mesmo. Como o Ernesto era alguém que estava profundamente ancorado na questão, a obra da arte que ele interessava mesmo como praxis, não era como produto final, muito menos como objeto. Certamente, era uma questão de participação, uma questão de praxis, uma questão de estar dentro. Nós tivemos que isso é tudo feito por sinapses, é tudo feito por momentos de permanente ingenuidade, momentos de acordar permanentemente para as coisas, de recomeçar permanentemente. Qualquer pessoa que produz, não é? Sabe perfeitamente que tem que fechar os olhos, recuar, voltar a abrir a porta, reinaugurar tudo, todos os dias. Eu acho que a obra do Zé Ernesto assenta rigorosamente nessa coisa que Isabel estava a dizer que era indomesticável, que é indómita, mas que é, que tem profundamente, eu concordo contigo, quando dizes que a fluxão se me nasceu. Tem precisamente a ver com esse movimento constante. Ele sabia que num momento se fixasse, que o trabalho perdia, portanto, que a subjetividade se tornava objetiva e que fazia com que aquilo que era a estrutura ou o núcleo duro, e é quase ridículo estar a utilizar este termo, mas da obra dele, que era esse permanente acordar, ficaria morto, ficaria fixado. Portanto, acho que o trabalho dele tem rigorosamente a ver com o movimento constante de reinaugurar e até a sensibilidade a que te referias. Há, por acaso, que um livro se chama Recomeçar? Pois, nós trouxemos só alguns livros que depois, se calhar, deixamos aqui em cima para verem. Este livro chama-se Recomeçar. Recomeçar. Posso colocar aqui uma outra questão, que é, eu tenho uma dúvida, gostava que me assinasse a esclarecer relativamente. Foi aqui dito que o Ernesto acompanhou e relacionou-se com as novas gerações, à medida que elas foram fluentes. E eu queria saber, particularmente, a relação que o Ernesto tem com a geração do Regresso à Pintura, dos anos 80. Ou seja, falou-se aqui do fluxo e, de facto, toda aquela terminologia que tem a ver com a festa, com o operador estético, que é absolutamente central. Portanto, podemos caracterizar a neo-vanguarda ou o fluxo como o movimento anti-pintura. Ou seja, já não é a arte enquanto representação, mas a arte enquanto ação ou conceito. Portanto, a coisa é extremamente radical. E eu queria saber como é que o Ernesto vai lidar com o Cabrita Reis, o Pedro de Proença e uma série de artistas que se ligam ao neo-expeccionismo, à pintura pós-modernista, em que, se falo-se aqui do novo, em que justamente já não estão tanto interessados a olhar para o novo ou para o futuro, mas em recuperar estilos, linguagens históricas e eruditas do passado. E eu gostaria de saber se alguém me podia dizer alguma coisa sobre o assunto. Em 87, ele pintou a sua primeira tela de grandes dimensões, juntamente com 11 artistas, parece, para a Casa Varela. A Casa Varela convidou a troco de tintas, de materiais. E o Ernesto pintou uma tela em que, claro, colou uma tela branca para projeções, um bocado de filme e depois é pintura, pintura. Portanto, não, são 11 obras e foram feitos um dos postais acho que se chamava na Casa Varela. Mas a exposição foi na Quadro. O lançamento foi na Quadro e era o Julião, Cabrita, o Cerveira Pinto, o Proença, o Ernesto, eu acho que são 10. Claro. O Berardo comprou. E arquivou. E arquivou. Está lá, está lá numa... Mas as obras desses outros artistas integravam a... Não, não, são todas independentes. Ah, é tudo independentes. Não, quer dizer, aquilo é um conjunto. E a Casa Varela depois teve aquilo nas paredes até acabar a Casa Varela e depois vendeu... Nem foi por meu intermédio, não, nada. O Berardo chegou lá e disse, olha, sabes o que é que eu comprei? Comprei Ernesto de Sousa no meio de... Ainda bem que ficou com o conjunto. Mas ela continuou a comprar Mas e foi em que ano? 87, parece. O Sarmento tem uma fase mais conceptual. O Calhau também tem uma fase mais conceptual e o Calhau aparece ali. O Calhau trabalhava na Secretaria de Estado da Cultura, portanto, tinha este... Era nosso amigo há muitos anos. O Calhau era nosso... Eu sou encantadora. era nosso companheiro de... Não sei se tem mais perguntas. Se querermos o trabalho do Salud. o Calhau deve... o Galhau deve... é um período do Salud... do Salud. é um período que eu filmo a meninais... no nosso lugar de océria, de forma personal... que... é um período que a gente tem na parte Um período que se viu... é um período que a gente tem novas A CIDADE NO BRASIL Quando eu nasci, as frases que iam de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa. Salvar a humanidade. É preciso criar condições para o heroísmo moderno. O heroísmo cotidiano. Eu tenho a idolatria na minha profissão e pessoa. Eu sou um poeta português que ama a sua pátria. Eu que tantas vezes me excomungara por esta injustiça de Deus me ter feito homem e mais ainda por esta infâmia de Deus me ter nascido português. Antigo, eu não refiro apenas a mim. Mas é todo aquele que estiver dentro do jeito em que está a emprego a primeira pessoa. Eu pretendo, eu pretendo, eu pretendo, eu pretendo, eu pretendo, eu pretendo, eu pretendo a uma geração. Eu não pretendo a uma geração para o mundo. Eu tenho 22 anos fortes de saúde e inteligência. O que eu só queria era que os outros dissessem para mim, olha um homem, como dizem, olha um cão, quando vem um cão, ou olha uma árvore, quando há uma árvore, só olha um homem, e nada mais, sem adjetivos, sem acrescentar nada. Coragem portugueses, só vos faltam as qualidades. Coragem portugueses, só as coisas, sem acrescentar nada. Coragem portugueses, só as coisas, sem acrescentar nada. Coragem portugueses, só as coisas, sem acúm. O que é isso? Se não te veres, consente-te, procura-te. Encontrarás primeiro o mau filete e chutares o que te adora de passar. E depois, não lhe percas o sino. Especa o pneu para não nos obteres de novo. E agora, ao certo. Eu me envergonho de ser infinitamente pequeno de ti. E como pode o público assim começar? Começar agora a intervir. Criar o verdadeiro filme, a comunicação, a festa. Deixar de ser espectador. Agir. Ser ator. Autor. Projetar a sombra. A corpo protestar. Aplaudir. Ir-se embora. Ou ficar. Projetar-se. Fazer sombras chinesas. E por que não? Não. Mas manifestar. Manifestar. Manifestar a verdadeira presença. E só quando começar herói na vida quotidiana. E o Almada. O Almada. O Almada é um nome de guerra. Um nome. E a natureza mais a vida inteira. Jogo este nome para acreditar nele. Um nome de guerra. Pela alegria contra a desgraça e tristezas portuguesas. Pela alegria contra a desgraça e tristezas portuguesas.